A oficina Monstros surgiu há cerca de 13 anos atrás. Nós somos uma oficina, chamamos reciclagem de mobiliário, porque fazemos restauro e também fazemos recuperação, mas na realidade nós gostamos é de recuperar as peças que quase já não têm recuperação, não é? E transformá-las em coisas interessantes e em novas peças, dar-lhes uma nova vida. Ao longo de todo este período recebemos imensas chamadas de pessoas que queriam doar móveis, que queriam deitar fora, mas que estavam bons e que seria uma pena desperdiçá-los. Então criámos um projeto que é fazer com que os monos recolhidos pela Câmara tenham uma segunda oportunidade de criar aqui uma economia circular. Tem duas vertentes, tem a vertente do workshop, em que as pessoas podem inscrever-se e vir fazer o seu próprio workshop. E hoje vamos experimentar. Exatamente, e resgatar uma peça ou trazer uma peça que tenham, que acham que não têm conserto e assim livrá-la de um final menos feliz. Então Guida, vamos pôr as mãos à obra. Agora vais ensinar-me a recuperar qualquer coisa que temos aqui, não é? Vou juntar-me a ti. Vamos traçar um plano para a peça, sendo que o primeiro passo é sempre desmontá-la o máximo possível. Já tirámos a gaveta e a porta e então o melhor é começarmos a desmontar também a parte das ferragens. Tcharam! Um plano. Ora bem, temos uma porta limpinha. Impecável. O que é que fazemos? Então, agora vamos decapar a porta, ou seja, vamos lixá-la. É ótimo porque vamos reavivar a madeira. Basicamente o que fazemos é isso, é deslizar a lixa, de forma a que retiremos o verniz. E vocês dão luvas, dão todo o material, as ferramentas, temos aqui tudo à disposição. Sim, na realidade os workshops são todos gratuitos, nós só cobramos por consumíveis. Imagina-se tu utilizares primário, tinta, lixas. Portanto, as pessoas ficam aqui absortas e não pensam em mais nada a não ser nos montes. É esse o feedback que tens recebido, que é terapêutico. Sim, é verdade. Ok. E quem faz um, nunca faixa um, portanto é sempre bom, não é? É bom, sempre. Agora, entra o que é que tu gostarias de fazer com a peça. Dá-me uma bonzinha de plantas, por exemplo. Sim, tu também acho. Tu também acho. Podíamos, sei lá, pintar aqui no meio com alguma cor. Como isto sugere, assim, uma moldura, não é? Sim, aplicamos um primário, que é o que se aplica antes da tinta. Que cor é que vamos pintar? Eu diria de dourada, achas que vai ficar bem? Acho, acho que vai funcionar. Está a ganhar cor, Ok. Agora, como é uma cor que não tem muita cobertura, temos mesmo que dar uma segunda de mão. Esperamos um bocadinho mais ver o café. Com certeza, agora vou para casa ver. O que é que eu poderia ver? Vai sentar tudo, vai sentar os móveis todos.